Eu sempre mostro pra vocês casas danadas, essa é uma casa relativamente pequena, a garagem dela não tem muita tranqueira, mas eu tenho que varrer a hora que eu chego, tá? Mas eu só varro aqui dentro da garagem, eu não varro lá fora, lá onde tá meu carro, só dou uma varrida aqui dentro. Essa garagem era bem bagunçada, eu organizei os brinquedos tudo do ladinho, organizei as coisas pros lados e toda vez eu limpo a garagem. Não é uma casa bagunçada, eu sempre mostro casa bagunçada, essa é mais ou menos. A cozinha dela é pequena, mas os gabinetes são todos brancos, então tem que limpar. Eu só limpo a parte de baixo onde eu alcanço, eu não preciso limpar o gabinete inteiro até em cima. Aqui o fogão, olha só a situação. A pia dela é de cerâmica, esse tipo de pia dá muito trabalho pra limpar. Tá? Mas a gente consegue deixar ela limpinha. Então a cozinha dela é pequena, não é muito grande. Aí aqui tem a salinha de jantar, vocês veem que não tem nada jogado pelo chão. Lá fora tem o postezinho, ela paga 20 dólares a mais pra limpar esse poste. Aqui, ele não é tão sujo, olha, agora como tá frio ele fica bem mais tranquilo. Esse piso era todo danado, todo manchado, eu passei a usar o produto que eu uso normalmente. E ele agora é todo assim limpinho. Eu ainda não limpei, ainda não fiz nada aqui embaixo. É, aqui a sala, olha, vocês veem que não tem nada largado pelo chão. Tudo bem tranquilo. Olha só, essas mesinhas de vidro assim, olha. Olha a situação que fica. Toda manchadinha, depois eu vou mostrar pra vocês, depois do milagre do vinagre. Olha o chão, o jeito que fica. É aqui a sala de brinquedo. Tem bastante brinquedo das crianças. Ali os lego da vida, que eu não posso nem encostar. Essas janelas, gente, olha só, hoje tá tudo limpinho, então não preciso fazer nada ali. É, a gente só borrifa o vinagre e limpa com o pano, que fica as marcas de mão das crianças. Olha só, tanto de brinquedo. Então vocês veem, ó, que os brinquedos tá tudo organizado, tudo no lugar. Eu só limpo ali onde tá, alguns brinquedos onde dá. Não tenho que organizar brinquedo. Esse piso era terrivelmente manchado e feio. Eu limpei ele todinho e agora ele ficou assim com esse brilho. O dia que ela chegou, que o piso, parece que tinha trocado o piso, ela mandou uma mensagem assim. É, maravilhada, porque o piso dela ficou totalmente diferente. Depois eu vou mostrar pra vocês o produto que eu uso. É, essa pia aqui é a primeira vez que eu limpei essa casa. Eu deixei essa pia brilhando e ela quase morreu. Porque ela gosta dela assim com cara de velho, ó, eu já limpei. Mas tem que deixar essas coisinhas verdes. Ela gosta que fique com esse aspecto de pia antiga. Então, aqui tem um escritóriozinho. É. E aqui tem uma outra sala. É, ali tá as minhas tralhas. Então, uma mesa de vidro aqui. Olha só. Então, é uma casa bem, é, simples. Vou mostrar pra vocês lá em cima. Ela é três pisos. Mas lá embaixo o basement também é bem tranquilo de fazer. Já fiz o basement. E aqui, aqui é o quarto do menino. Eu já fiz a cama. É, olha a bicharada. Então, eu faço a cama. Arrumo os brinquedos assim, tudo bonitinho. Olha só, os bichinhos. Deixo tudo bonitinho. E eles adoram. Que eu arrumo os brinquedinhos deles assim. Arrumo os sapatinhos assim, tudo no lugar. Quando chega, tá tudo revirado. Então, eu dou uma organizada. Aqui eu já fiz poeira. Já limpei. Mas não fica coisa largada pelo chão. Aqui é o quarto dela. Falta fazer a cama, os lençóis estão secando. E aqui o banheiro. E hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu limpo o vidro. Como que eu limpo o box do banheiro. Que o pessoal tá pedindo aí. Eu falo tanto do vinagre e não mostro como que eu faço. É que é meio complicado pra mostrar a sujeira do vidro. Mas hoje vai dar, olha só. Você tá vendo que ele tá todo manchado. Olha só. Aqui dá pra ver. Você tá vendo que ele tá todo manchado de sabão. Ah, vai dar pra mostrar certinho, olha. Aqui a portinha toda manchada. Esse tipo de vidro assim, de box, dá muito trabalho pra limpar. Mas não é páreo pro meu vinagre. Essa pia aqui é de mármore, tá? Olha a situação que ela fica. E eu vou mostrar pra vocês também depois do vinagre. Olha por dentro a situação. O jeito que fica. E eu vou mostrar pra vocês como que ela vai ficar depois que limpar com o vinagre. Aí aqui tem o banheirinho das crianças. Olha só. Não tem roupa pelo chão. Não tem nada bagunçado que nem nas outras casas que eu já mostrei. É, hoje eu não vou precisar fazer cama do quarto de hóspede. Esse é o quarto da menina. Eu também organizo os bichinhos. É, organizo os sapatinhos dela. Dou uma arrumadinha no closet que fica tudo bagunçado. É, essas coisas... Já fiz a cama. Já arrumei. Essas coisas aqui são coisas que ficam no chão. Eu ponho aí em cima porque eu ainda vou limpar o chão. Olha só. Aqui eu já fiz poeira. Já arrumei os brinquedos tudo. E arrumei as bonequinhas, põe no lugar, lá nas caminhas, tudo deitadinha. Deixa as bonequinhas tudo arrumadinhas. Essas bonecas ficam tudo bagunçadas. Então, esse é o quarto da menininha. Então, é basicamente isso, pessoal. Depois eu vou mostrar pra vocês o depois do meu trabalho de hoje. Tá bom? Essa casa aqui não é uma casa muito grande. Mas ela paga 220 dólares. E eu fico aqui em média 5 horas. Porque ela sabe a hora que eu chego e a hora que eu saio. E ela fica grilada se eu sair em menos tempo. Porque eu trabalho sozinha e ela acha que 220 dólares é muito dinheiro pra eu chegar aqui e limpar a casa tão rápido. Então, aqui eu dou uma enroladinha pra poder ficar bastante tempo. E ela ficar feliz. E me pagar, assim, muito feliz. Então, depois vocês vão ver logo em seguida ou depois como que ficou. Pessoal, já acabei. Vou começar mostrando aqui pelo quarto da menininha. Já puse as coisas tudo no lugar. Essa casa aqui eu não posso esquecer nada fora do lugar. Porque senão a mulher acha que eu trabalhei muito rápido. Né? Então, eu tomo muito cuidado aqui. Porque ela é bem cri-cri. Ela chega, ela checa tudo. Checa se ficou o brinquedo debaixo da cama. Ela checa tudo. Então, eu procuro, né? Fazer as coisas tudo direitinho pra não ter problema. Então, saio apagando as luzes. Inclusive, esse cesto não é aqui. É aqui, ó. Já ia ficando uma coisinha pra trás. É. O banheiro já tá pronto. Olha o espelho. Que maravilha. Todo limpinho. Aqui eu puxo a coisinha. E apago as luzes. Desligo os exaustores. Olha a minha torneira, ó. Limpinha, brilhando. É. Ele sempre fica branco assim mesmo do ladinho das torneiras. Quarto do menininho. Vou colocar aqui no lugar. Porque senão eu vou receber bilhete. Ela acha que ela paga muito caro. E que tem que deixar tudo arrumadinho. E paga mesmo. Então, né? A gente tem que carregar água na peneira pra dona. Já fiz a cama. Olha só. Ela gosta que deixa os travesseiros assim. O americano não gosta que muda a decoração deles. Tem que deixar do jeito que eles fazem. Agora eu vou mostrar pra vocês lá embaixo. Então, pessoal. Aí aqui a parte de baixo. Olha o chão. O brilho. Tem gente que não gosta da madeira com brilho. Que gosta da madeira fosca. Então, você não pode chegar e já ir usando esse tipo de produto que deixa o chão brilhando. No caso, ela gosta. Porque essa casa é velha. E essa madeira era muito suja. Muito embaçada. Agora ela tá assim, olha. Brilhando. Olha aqui. Essa parte aqui era bem manchada. Agora ela tá assim. Fica como se fosse encerada. E eu não usei o produto puro. Usei diluído em água. E ele ficou assim. Todo brilhado. Só pode botar as coisas pro lugar depois que tá tudo seco. O escritóriozinho. Já passei beckham tudo. Aí aqui vamos pra sala. Olha a mesinha. Olha toda brilhando. Tava toda cheia de marca de mão. É só. Aqui a cozinha. Olha o brilho do chão. Olha o mármore. O tanto que ficou mais brilhante. E a cozinha tá pronta. E já são duas e seis. Olha aqui. Eu acabo geralmente essa casa uma e dez, uma e quinze. Mas hoje eu queria fazer esse vídeo pra vocês. Então eu demorei mais tempo. Eu limpo todos os quadradinhos da porta. Tá? Que fica tudo cheio de marca de mão. Olha só. Aquelas portas ali. Eu limpo por dentro e por fora. Porque aqui eu limpo lá o deck. Lá já tá todo limpinho também. Olha o chão todo brilhando. E é isso aí. Mais um dia de faxina aí pra vocês. Então beijos pra vocês. Fiquem com Deus. Deixa eu arrumar minha estralha. Porque senão daqui a pouco a mulher chega. Se bem que se ela chegar e eu tiver aqui duas horas da tarde. Ela vai ficar feliz. Porque eu demorei muito. Beijo pra vocês.